E o Palmeiras fechou a contratação de mais uma joia do futebol brasileiro a custo zero. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre São Paulo, Atlético Mineiro e Patrick. O que falta para que o meio atacante seja anunciado no galo? Vou te contar ainda toda a verdade da venda de André Santos para o Chelsea por um valor bem inferior àquele que todo mundo imaginava. Para completar, Carlos Alcaraz, uma das joias do futebol argentino, deixando claro que quer jogar no rubro negro. Vou falar também sobre Juan Quinteiro, meu atacante colombiano que já foi oferecido para o Vasco e para outros clubes brasileiros. Ele está livre no mercado e pronto para fechar com qualquer time daqui. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscrevas. Se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar todo esse conteúdo contando que ele tem um oferecimento de um x-bet, a casa de apostas esportivas, que não te abandona de segunda a segunda. Nessa segunda-feira tem a volta da Premier League. Hora boa para você já começar a apostar nos seguintes jogos. Brentford e Tottenham, Crystal Palace e Fulham, Everton e Overhampton, Leicester e Newcastle, Southampton e Brighton, Aston Villa e Liverpool, Arsenal e West Ham. Jogos começando às nove e meia da manhã e indo até às sete da noite. É mais ou menos o horário que vai terminar a Arsenal e West Ham. Ótima segunda-feira de diversão e de apostas na 1xbet. Para participar você sabe, é só pegar o link no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora sim agora para as notícias. Quero começar com o giro e a primeira informação é sobre o Fortaleza. Lucas Esteves, como eu contei para vocês pela manhã, será jogador do Fortaleza durante todo o período de 2023 por empréstimo, jogador que chega do Palmeiras. E com a confirmação do negócio, que foi sacramentado na manhã deste domingo, em pleno dia de Natal, o Fortaleza passa a procurar interessados em Bruno Melo, lateral barra zagueiro, que esteve em 2022 emprestado ao Corinthians. O Corinthians o devolveu e o Voivoda não tem plano de utilizá-lo. Será que lhe caberia no São Paulo? Por conta da relação com o Rogério Senna e trabalharam bem nos tempos de Fortaleza? A diretoria do Tricolor garante que o Rogério nunca pediu o nome do atleta. Bora falar também sobre Ivan. Na manhã deste domingo, contei para vocês que o goleiro do Corinthians, que não ficará no Zenit, a partir do acordo entre Yuri Alberto, Robert, Renan e Duqueiroz, o Ivan voltará ao Brasil, mais especificamente ao Corinthians, e tem negociações quentes com o Vasco da Gama. A notícia de que o Vasco quer o Ivan fez com que muitos, mas muitos, mas muitos torcedores do Vasco demonstrassem apoio à contratação. Dá para dizer que tem 99% mais ou menos de aprovação entre torcedores Cruz Maltinos. E você? Gostaria do Ivan no Vasco? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o tema. Beleza? Bora falar sobre Juan Quinteiro. Meia atacante, colombiano, 29 anos de idade. Ele estava emprestado ao River Plate. O contrato de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. E tinha ligação com o Shenzhen FC da China. Nas últimas horas, o Quinteiro deu uma entrevista ao jornal ASS, da Colômbia, afirmando que está livre no mercado. Ele assegura que não houve acordo para a extensão do contrato com o River Plate. Um dirigente do River, inclusive, chegou a dizer que o grande problema é a cotação do dólar. O Quinteiro faz questão de receber seu salário atrelado ao dólar. E o dólar na Argentina disparou, tornando o negócio assim inviável. O Quinteiro afirmou o seguinte, abre aspas. Querer é diferente de poder. Realmente hoje não tenho nada com o River. Simplesmente o vínculo vai até 31 de dezembro. Por conta da situação na China, fiquei livre. Sou um jogador livre, que pode negociar com qualquer outra equipe. Estou muito contente por Deus e pela vida, por tudo o que vivi. Futebolisticamente e na vida pessoal. Fecha aspas. Por conta de toda a crise financeira que vive a China, o Quinteiro conseguiu se desligar do Shenzhen FC. E passa a ser um jogador que vai decidir seu próprio futuro. Tudo se encaminhava para que ele ficasse no River Plate por mais uma temporada. Não houve acordo. E ele admitiu nessa entrevista que pode vir jogar no Brasil. Que existem alguns clubes interessados. Cheguei a contar para vocês, muitas semanas atrás, que um empresário dele esteve no Rio de Janeiro a convite da 777 e conheceu o projeto do clube e da empresa para com o time de São Januário. Só para arrematar, Quinteiro, jogador colombiano, de muita qualidade. Aquele meio atacante que está em falta no futebol brasileiro. Acho que não faltarão oportunidades para ele vir jogar por aqui. Quero falar agora sobre Carlos Alcaraz. Esse jogador é um meio campista de só 19 anos de idade, que pertence ao Racing, da Argentina, e é tratado como uma grande joia. Enorme futuro. E o Alcaraz passou a ser especulado pela imprensa argentina como possível reforço do Flamengo para a temporada de 23. Tanto o Flamengo quanto o Racing desmentem, garantem que não tem nada. Mas o empresário dele afirmou ao pessoal do coluna do Fla que existe sim um interesse. E mais, que o jogador adoraria atuar no Flamengo. A frase era algo como seria um sonho se ele tivesse essa oportunidade. O grande problema é a questão financeira. O Alcaraz está avaliado em mais ou menos 8 milhões e meio de euros pelo Transfer Marketing, mas o Racing garante que não faz negócio por menos de 10 milhões de euros. Atleta que jogou 42 partidas no ano, 28 como titular, ainda marcou 9 gols e 2 assistências. Enorme futuro. Potencial gigante, falei de 19 anos, pra falar a verdade ele já tem 20, tá? Mas seria uma baita contratação e atende exatamente a uma das carências reivindicadas pelo VPU. Novo técnico do Flamengo gostaria da contratação de um goleiro, de mais um meio campista e de um atacante de velocidade. Vamos acompanhar essa história do Alcaraz de perto. Vamos ver se o Flamengo avança nessas tratativas. Também contei pra vocês pela manhã que Gerson voltou a ter seu nome bastante ventilado pelos lados da Gave. Bora contar agora a respeito da verdade que envolve Andrei Santos. Volante do Vasco vendido ao Chelsea por apenas 12 milhões e meio de euros, que equivalem a 68 milhões de reais. Por que esse número causou tanto alarde? Existia a expectativa de alguns que o Andrei pudesse ser vendido por até 35 milhões de euros. O Gé chegou a especular uma oferta de 32 milhões de euros ecusada. Cheguei a dizer na época que não existia a menor possibilidade de uma oferta desse tamanho. Quando surgiu a notícia da venda já efetuada e efetivada do Andrei para o Chelsea, o número mais discutido era de 20 milhões de euros. O Vendê Casagrande trouxe informações diferentes. O negócio de fato foi fechado em 12 milhões e meio de euros. como eu contei 68 milhões de reais. Como o Vasco detém 70% dos direitos econômicos, vão sobrar para o Cruz Maltino cerca de 48 milhões de reais. Bem pouco para o talento desse menino de 18 anos de idade, passagem por todas as categorias de base da seleção e alguém cujo futuro imagina-se seja jogar na seleção principal do Brasil e figurar entre os grandes do futebol europeu. Mas tem uma explicação e uma justificativa para esse valor tão baixo. Em setembro desse ano, ou seja, alguns meses atrás, o Andrei tinha a oportunidade de não renovar o contrato com o Vasco e deixar o clube de graça. O vínculo se encerrava em agosto do ano que vem e choviam propostas e interessados. Do Brasil e do exterior, o próprio Flamengo era um dos clubes que gostaria de contar com o Andrei. Jogador que é representado pelo Bertolucci deixou bem claro, desde o princípio que não sairia pela porta dos fundos, sem render qualquer centavo ao clube. Até por isso, houve a renovação do contrato e extensão até 2027. Mas, na oportunidade, ficou combinado entre as partes que, diante de uma proposta por tal valor, o negócio sairia desde que o Andrei quisesse. E esse tal valor geraria perto desses 12 milhões e meio de euros, o que justifica essa venda ruim. Mas, para os dirigentes do Vasco e da 777, era algo como renovar lá atrás para não perdê-lo de graça e vendê-lo um pouquinho mais para frente. O grande culpado dessa história, para mim, os responsáveis pelo Vasco e a associação, que deixaram o Andrei ficar bem perto do fim do contrato. Você não pode deixar um garoto com enorme talento como ele ficar a menos de um ano do fim do contrato. A sorte do Vasco é que o Andrei é vascaíno e gostaria de deixar uma grana para o clube. Vão sobrar 48 milhões de reais. Bora falar agora sobre Patrick, São Paulo e Atlético Mineiro. O que está pegando? Muita gente está cravando desde sexta-feira que o negócio está fechado. De fato, existe um bom entendimento entre as partes, mas o São Paulo tem feito algumas mudanças em negociações ou em tratativas que já estavam fechadas. A mais recente trata dos seguintes números. Proposta final, a última do Atlético, é de 9 milhões de reais. 5 milhões de reais para o São Paulo, 1 milhão e meio de reais para o Inter, mais 1 milhão e meio de reais para o Monte Azul. Aí você vai fazer a conta, Nicola? Você falou em 9 milhões, tem 8 aí. Sim, tem mais 1 milhão de reais de comissão para o empresário responsável por todas as tratativas. São Paulo, a curiosidade, Tricolor hoje detém só 30% dos direitos econômicos. Ele está ficando com a maior fatia. A justificativa foi o ponto básico. O São Paulo disse que se não tivesse a maior fatia do valor final da proposta, não haveria acordo, até porque os direitos federativos são do São Paulo. Tricolor chegou a ter uma primeira oferta de 4, pediu 4,5, 5. Enfim, o São Paulo foi conseguindo aumentar as condições. E na noite de Natal, de 24 para 25, mais uma vez o São Paulo pediu diferente condição do negócio. Ele quer um pouquinho mais de dinheiro e quer também um novo parcelamento. Ele quer receber a maior parte da grana à vista. O negócio pode acabar emperrando? Eventualmente pode. Mas todo mundo está afim de fazer o negócio. O pessoal do Monte Azul quer receber uma grana. O pessoal do Inter também. Se não houver a venda agora, o Patrick fica até o fim da temporada, deixa o São Paulo de graça e todo mundo perde dinheiro. Só para lembrar que o Patrick deixa o São Paulo por causa do Rogério Senna. Houve aquela briga no ano passado. Cheguei a dizer que o Rogério afirmou aos dirigentes do São Paulo que contaria com o Patrick para a temporada de 2023, mas nem os dirigentes, nem o próprio jogador estão convencidos de que de fato o Rogério Senna vai levar essa história diante. Diante do interesse do Atlético Mineiro em contratar com o Kudê bastante interessado. O Kudê chegou a ligar para chamá-lo de volta. Eles trabalharam juntos nos tempos de Internacional. A coisa deu uma bela avançada. O Patrick, inclusive, vai receber mais no Atlético do que receberia no São Paulo. A tendência é que o acordo sai, embora o São Paulo sempre tentando aumentar um pouquinho as condições do negócio. Vou ficar atento a essa história. E qualquer novidade trago detalhes para vocês. Beleza? Bora fechar o vídeo para falar que o Palmeiras acaba de fechar em plena época de Natal mais um reforço. Trata-se de Williams Neymar. Já ouviu falar? Possível que não, né? Atacante de só 11 anos de idade que acaba de ser dispensado pelo Santos. Na última quinta-feira, o Lucas Mousset, que cobre o Santos, contou que esse menino, que era tratado como uma grande joia do Santos, foi dispensado em meio a uma série de outros cortes. As categorias de base do Santos passaram por uma enorme dispensa. Várias das categorias tiveram uma lista, uma debandada para tentar reduzir custos. E o Santos avaliou que o menino não estava evoluindo como se imaginava. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, e perguntei se haveria a intenção do Palmeiras em contratá-lo. Até porque lá atrás, quando o Williams Neymar fechou com o Santos, havia uma negociação avançada com o Palmeiras. O Santos ofereceu mais e acabou ficando com o menino. O João me confirmou que o Palmeiras já se acertou para contar com o atleta a partir de janeiro, logo aí, janeiro de 2023. A melhor notícia para o Palmeiras vem agora a custo zero. O Palmeiras não vai precisar pagar absolutamente nada para o atleta, nem para o pai, nem para os representantes, nem moradia vai ficar sob a responsabilidade do Palmeiras. Quem vai custear a moradia é o empresário, até porque o menino saiu meio mal do Santos. Então agora, os empresários e responsáveis pela carreira do atleta vão precisar apostar e investir no jogador. O Palmeiras contrata alguém de risco baixo e alguém que é bem avaliado. De acordo com o João Paulo, ele tem muita habilidade, precisa maturar, precisa ter um pouquinho de paciência com ele. O Palmeiras ainda aposta que ele possa virar o grande jogador que até outro dia imaginava-se. Só um detalhe importante, Hendrik, que acaba de ser vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros, passou por uma situação parecida quando tinha 10 anos. Ele era jogador do São Paulo. Existem alguns vídeos circulando na internet em que ele fazia jogadas lindas e golaços com a camisa do tricolor. O São Paulo tinha a chance de ficar com ele em definitivo, mas precisaria contratar o pai. Para qualquer profissão, para ajudar no CT, precisava dar um emprego para o pai para que o pai pudesse custear a mudança da família em definitivo para a cutia. São Paulo se recusou, só ofereceu R$150 de ajuda de custo. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, viu os vídeos, se encantou e contratou o pai do atleta, fazendo com que o Hendrik se mudasse para o Verdão. Será que vai acontecer de o raio cair duas vezes no mesmo lugar? O Palmeiras está fazendo essa aposta que é bastante barata. Será? O tempo vai responder a essa pergunta, mas o Williams Neymar é o mais novo reforço para as categorias de base do Palmeiras. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Ótimo Natal para todos vocês. A gente se vê, abraço, tchau! A gente se vê, abraço.